Tenente Emanuel, uma mega operação está sendo realizada hoje em Arapiraca, qual a finalidade desse trabalho? Evitar roubos de veículos, está todo mundo envolvido, Secretaria de Segurança Pública, Detran, AL, a inteligência consegue, todos envolvidos, a Polícia Civil, nós temos o 3º Batalhão também envolvido, a Lei Seca, todo mundo para trazer uma segurança maior para a população em Arapiraca. Quem tiver pensando em roubar veículo agora, aqui em Arapiraca, pense duas vezes, porque nós estamos iniciando um trabalho que vai dar continuidade. Esse trabalho foi baseado nos números de roubos e furtos de veículos aqui na região do Agreste, especificamente em Arapiraca, o senhor tem essa informação? Os números em Agreste, no Agreste, perdoe, estão muito altos com relação a roubo de veículo, então toda essa operação foi desencadeada aqui nos Ferros Velhos para observar se está tendo desmanche de forma legal e também se tem veículo roubado já aqui nesse momento, então está todo mundo imbuído de trazer aqui para Arapiraca uma maior segurança. Como é que a sociedade pode contribuir com o trabalho da polícia? Informando o 181, se tem alguma denúncia a partir de agora, passe a informação correta que a Polícia Militar, a Segurança Pública está pronto para trabalhar em prol da sociedade. Doutora Lucy Mônica, secretária de Junta de Segurança Pública, como é que está sendo realizada essa mega operação aqui em Arapiraca? Essa mega operação é fruto de uma integração entre a Secretaria de Segurança Pública, Secretaria da Fazenda, o DETRAN, Eletrobras, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, operações aéreas também, e a gente está fazendo uma varredura em todos os Ferros Velhos aqui da cidade de Arapiraca para justamente observar o que está acontecendo aqui, ver as situações, se tem coisa roubada, se não tem, levar para as delegacias de polícia, se for o caso, para fazer o flagrante, e tentar com isso diminuir a quantidade de roubos a veículos que existe aqui em Arapiraca, que ainda é um número alto, a gente considera um número alto. Então, por conta disso, fizemos essa operação na tentativa de reduzir esses índices de roubo a veículos aqui. Essa é a primeira operação de uma série de muitas que nós vamos fazer, esse grupo está integrado, é um grupo que já vem trabalhando há muito tempo, essa operação foi planejada já há muito tempo, ela não foi planejada de agora, e estamos aí, como o senhor pode observar, todas as forças da polícia e também as outras instituições, como Detran, Eletrobras e Secretaria da Fazenda, atuando, trabalhando para diminuir a criminalidade em Alagoas. Começamos aqui em Arapiraca, mas outros municípios também terão essa mesma operação. No final da tarde será divulgado o balanço de toda a operação? Isso, ela está começando agora, a gente está começando há pouco tempo, estamos em todos os Ferros Velhos dessa área, outras também estão acontecendo em outras partes aqui de Arapiraca, e no final a gente faz o balanço total.